O que a gente vai falar hoje aqui? Indústria 5.0, pessoal. Ah, beleza, indústria 5.0. Mas por que a gente vai falar de indústria 5.0 se tem ainda a 4.0 aí que a gente nem aprendeu direito? A maioria das empresas, a maioria das empresas, ainda está trabalhando para implantar conceitos da indústria 4.0 ou está aprendendo a indústria 4.0. Nós que trabalhamos com isso, ainda estamos aprendendo muita coisa da indústria 4.0. E aí, o pessoal está falando da 5.0, então esquece o que eu aprendi até agora. Abandona, a 5.0 vai substituir a indústria 4.0. A gente vai tentar responder isso para vocês ao longo dessa palestra. O que é exatamente a indústria 5.0? Qual o propósito dela? Para que a gente está falando nisso? De onde surgiu essa história? Quais os benefícios? Quais os desafios? E o que a gente faz com tudo que a gente aprendeu e trabalhou até agora relacionado à indústria 4.0 para chegar na 5.0? E aí eu passo a bola para o Alê para falar um pouco para vocês o que é a indústria 5.0. Pois é, quando a gente fala em indústria 5.0, nós pensamos no próximo passo da indústria 4.0. Como o Abílio colocou no slide anterior, a 5.0 substitui a 4.0? A resposta já de cara é não. Não substitui. Ela complementa. Ou seja, a indústria 5.0, ela necessita da implementação da 4.0 para que ela possa entrar na sequência. Tá, ok. Entendi. Então, ela não substitui. Ela é uma sequência da anterior. Mas o que é efetivamente a 4.0? Porque, principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa visão de que muitas empresas, inclusive grandes, elas ainda estão na indústria 3.0. Por incrível que pareça, você vai em algumas empresas, aonde você encontra empresas na 2.0 ainda. Então, poxa, mas o que é 4.0? Então, para a gente definir a 4.0, a gente pode dizer que é a digitalização do chão de fábrica. Então, a partir do momento que eu tenho a 4.0, ou seja, eu tenho uma indústria digitalizada, aonde os processos, tanto o Fabriz como os processos administrativos estão no mundo digital, estão já digitalizados, aí sim a gente começa a falar na 5.0. E a 5.0, ela tem um fator interessante, que é o quê? É a preocupação de fazer uma transição digital digital e verde. A gente vai entender nos próximos slides aí por que tem essa preocupação de ser digital e verde. Um outro ponto importante também da 5.0, a gente fala da 5.0 não somente na questão de eficiência. Vamos ter uma empresa, uma indústria mais eficiente? Sim, vamos ter. Vamos ter uma indústria que vai ter mais processos efetivos, processos melhorados? Sim, vamos ter. Mas vamos ter um componente principal na indústria 5.0, que é o ser humano no meio. O ser humano como o ponto principal da indústria 5.0. Então, apesar da gente ver a evolução digital, apesar da gente ver cada vez mais a automação, o maquinário pode ir para o próximo, Abílio, que é justamente o ponto de baixo. A gente vai ver uma indústria preocupada com o sustentável, centrada no ser humano e resiliente. Esse é o ponto principal da 5.0. Pode passar? Exatamente. O que é esse tripé, né, Ali? Exatamente. Então, uma coisa que a gente precisa deixar bem gravado, né? Falou em 5.0, vamos lembrar desse tripé aí. Uma indústria sustentável, né? Preocupada com o meio ambiente, uma indústria que se preocupe em ter uma sustentabilidade, colocando o ser humano no centro, né? Ou seja, não é somente a parte digital, não é somente a automação, maquinário que é importante. Não, é importante que o ser humano esteja no centro de ter essa evolução. E principalmente uma indústria resiliente. Uma indústria que, independente se ela seja uma startup, uma indústria pequena, média ou grande, ela possa ter políticas e processos que ela possa sobreviver com o tempo, né? Não adianta eu entrar no processo de 5.0 hoje e o ano que vem eu falir. Não, eu preciso ter uma resiliência para continuar ao longo do tempo. Tá, Bílio? Mesmo porque a sociedade precisa da empresa e a empresa precisa da sociedade. Então, por isso esse tripé é importante. Na resiliência, ela aprende com cada erro, com cada problema que ela passa, sempre beneficiando principalmente a localização onde ela está, a sociedade local, né? E a sustentabilidade envolve principalmente o consumo de recursos, né, Lê? Para não exaurir totalmente os recursos e ela possa ter um ciclo longo, né? E por que a gente precisa da indústria 5.0? Por que a gente precisa pensar na indústria 5.0? Bom, primeiro que as empresas, né, e só um contexto aqui, quando a gente fala de indústria, vem na cabeça de vocês, né, da maioria de vocês muito, a indústria manufatureira, né? A indústria produção de bens, tá? Mas indústria, no conceito amplo, é tudo, né? É desde a indústria primária, extrativista, depois a secundária, que beneficia esses materiais, a terciária, que produz, né? E a quaternária, que envolve serviços, transporte, logística, inclusive educação, né? Pesquisa e desenvolvimento, ciência, desenvolvimento científico, tudo isso é indústria, tá, gente? É tudo que transforma. E aí a gente pensa que a indústria tem que desempenhar um papel ativo, né? É, gerando soluções, mas esse é o ponto, né? Que está dentro daquele tripé, preservando recursos, cuidando, né, e olhando para as mudanças climáticas, e quanto a indústria está contribuindo negativamente ou pode contribuir positivamente nessas mudanças climáticas, e gerando principalmente estabilidade social, né? Estabilidade social para as pessoas, né, da sociedade, tanto perto quanto longe, quer dizer, de qualquer sociedade que essa empresa, que essa indústria, que essa organização afete. E aí o que traz de benefício a gente falar disso, né? Ela traz benefício para a indústria, para as pessoas, para a sociedade, ela capacita, né? Então na indústria 5.0 a gente pensa em capacitação das pessoas, dos funcionários, né? Como, e atendendo com treinamento, desenvolvimento de habilidades, e é isso que tem sido pensado, é isso que tem sido trabalhado quando as organizações que têm construído os conceitos da indústria 5.0, tá? Então tá bom, eu aumento a competitividade da indústria, né? Eu ajudo a atrair talentos, mas para isso eu preciso treinar, né, e desenvolver habilidades. Quem faz isso? Ah, as instituições educacionais, as empresas também, cooperação entre elas, tá? E aí a indústria 5.0, por que a gente precisa, porque é bom para o planeta, é bom para que a gente consiga desenvolver modelos circulares de produção, modelos que priorizem a utilização mais eficiente de recursos, reciclagem, matriz energética distribuída, mais sustentável, né? E aí um ponto que impulsionou muito a discussão da indústria 5.0 foi a crise da Covid-19, porque crises como essa nos levam a revisar cadeias de valor, as práticas de consumo de energia, e como que essas indústrias podem se tornar mais resistentes a choques externos. Não só aquilo que a empresa, a organização, a indústria tem controle. A gente olha muito para aquilo que a gente tem controle, mas há dois anos atrás, quem diria que um novo vírus, alguma catástrofe, algum problema, ia afetar a indústria nesse nível? E a gente viu que, estudando um pouco a indústria 5.0, a gente viu que comunidades, sociedades que convivem mais de perto com a catástrofe, como alguns países da Europa, que são afetados por frio extremo, por terremoto, Japão, que é muito afetado por terremoto, alguns países asiáticos também, com tsunamis, mas eles estão muito mais preparados, muito mais próximos e vêm discutindo os conceitos da indústria 5.0 com mais efetividade, com um esforço muito maior, gerando muito material a respeito disso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Até pegando esse gancho, Abir, é importante a gente frisar que a COVID, essa crise que nós passamos, estamos passando ainda, não está 100% finalizado ainda essa situação, mas ela acelerou muita coisa. Como a gente estava conversando com o professor Guilherme antes mesmo de entrar no ar aqui, a questão do trabalho remoto era uma coisa que já vinha sendo falado nas empresas já há um certo tempo, mas a COVID acabou acelerando esse processo. Então, fomos, de certa forma, obrigados a nos adaptar, fomos obrigados a melhorar os sistemas de comunicação, melhorar as formas de interação, as empresas foram obrigadas também a se adaptar, e isso aconteceu não somente, a gente falando dessa questão de trabalho remoto, mas em outras diversas áreas. Claro, infelizmente, tivemos perdas, eu perdi parentes, eu perdi amigos, tivemos essas perdas de vidas que são irreparáveis, mas olhando pelo lado tecnológico, a coisa acabou avançando muito rápido. Então, talvez, um progresso que nós demoraríamos mais, não sei, seis, sete anos, isso foi feito em um ano. Então, isso, por que eu estou colocando isso? Porque isso também aconteceu com a indústria 5.0. Nesse um ano de crise, acabou acelerando alguns processos que ainda eram muito embrionários lá em 2019. Como a Bíblia comentou, a gente vai falar aqui especificamente de um bloco que tem discutido muito a indústria 5.0, e esse bloco, em virtude da COVID-19, acabou acelerando ainda mais a necessidade da implantação da indústria 5.0. Por isso que, para muita gente, até parece que está sendo meio que atropelado, como a gente falou no início. Poxa, mas nem colocou a 4.0 direto ainda, direito, já estamos indo para a 5.0 direto? Exato. Exato. Tchau.